O tempo que causa as ondas do mar As nuvens no ar sem nunca cessar Tempo que forma as cores no céu Marcando o encontro nas estações Tempo que conta a história de amor Que não se perdeu no tempo que passou E que hoje ainda me ajuda a enxergar A cada momento que viver é mais O tempo não volta nem pode parar Mas me dá a chance de recomeçar O tempo é tempo não pode curar Mas é no tempo que escolhes me encontrar Esquecendo o tempo que passou Segurando tua mão Senhor, eu vou recomeçar Mestre da vida que ensina a viver E a cada manhã renasce em meu ser Que a tempo e a hora eu fale do amor Palavras eternas por onde eu for O tempo não volta nem pode parar Mas me dá a chance de recomeçar O tempo é tempo não pode curar O tempo é tempo não pode curar Mas é no tempo que escolhes me encontrar Esquecendo o tempo que passou Segurando tua mão Senhor O tempo é tempo não pode curar O tempo não volta nem pode parar Mas agora é tempo de recomeçar O tempo é tempo não pode curar Mas é no tempo que escolhes me encontrar Esquecendo o tempo não pode curar Esquecendo o tempo que passou Segurando tua mão Senhor Recomeçar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar